Bastante atenção. Oi meu amor, parabéns por estar na final, uhuuu! Foram tantos varedões, né? Estou morrendo de saudade de você, meu Lulu. Um abraço com carinho da sua bolinha, te amo! Parabéns por ter chegado a essa reta final do Big Brother. Só orgulho de você, filha, só orgulho, mamãe só tem orgulho. Você se tornou essa mulher incrível, nossa, que felicidade. Mamãe desde já só deseja muita, muita sorte aí. Tá bom, filha? Fica com Deus. Mamãe te ama. Avó! Meu filho, a avó tá muito feliz por tu ficar pra final. E tô até me desesperando aqui, tudo torcendo por ti. Eu tô muito bem, só com saudades. Fica com Deus, meu filho.